É, e nesta sexta-feira foi publicada a medida provisória que corrige a tabela do imposto de renda. De acordo com a nova tabela, ficará isento de pagar imposto em 2016 quem receber até R$ 1.868,22 por mês em 2015. Atualmente, este valor é de R$ 1.787,77 mensais. Para os não isentos, a tabela progressiva mensal ficará assim. Para os rendimentos de R$ 1.868,23 até R$ 2.799,86, a alíquota será de 7,5%. De R$ 2.799,87 até R$ 3.733,19, a alíquota fica em 15%. De R$ 3.733,20 até R$ 4.664,68, 22,5%. E acima de R$ 4.664,68, a alíquota fica em 27,5%. O reajuste é válido para os rendimentos recebidos em 2015, declarados no Imposto de Renda 2016.